A reunião que terminou há pouco definiu um reforço na segurança do posto de saúde da Vila Cruzeiro em Porto Alegre. Ontem houve mais episódios de violência na região. O posto da Cruzeiro foi fechado ontem à noite após um tiroteio na região. Duas pessoas baleadas foram atendidas aqui no local. Hoje pela manhã a população foi acolhida aqui no posto, mas não houve atendimento médico. Uma reunião entre funcionários do secretário municipal da saúde e o vice-prefeito Sebastião Melo definiu por aumento da segurança aqui no local. A guarda continua aqui, a brigada está com operação nessa região, então já está em operação nesse momento e vai passar a semana inteira em operação aqui na região para tentar diminuir o número de armas de fogo, tentar localizar pessoas que estejam procuradas. Esse é um trabalho de inteligência que a brigada está fazendo aqui na região e isso desde a semana passada.